Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Tem que ser feliz, assim você enviará Ai, eu te espero, eu te espero Eu te espero, eu te espero Aplausos Lady FM, moda musica para você Essa letra, mais um piso do mundo Essa é a menina, essa é a tata Não se senti no chave, não se senti no chave E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó Barabara, bará, berê, berê, berê Barabara, bará, berê, 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 berê Barabara, bará, berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó Barabara, bará, berê, berê, berê Barabara, bará, berê, berê, berê Barabara, bará, berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere Isso é Alex Ferrari E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabara, bará, bará Barabara, bará, bará Só vocês, vai Barabara, bará, bará Barabara, bará, bará Assim ó Barabara, bará, bará Berê, berê, berê Barabara, bará, berê, berê, berê Barabara, bará, bará Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere Lady FM Barabara, 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 bar youngo oi 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 ó oi 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 Não tem coisa... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto